Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, esse aplicativo que eu vou fazer hoje é para validar se o número digitado de um cartão de crédito é correto, se é verdadeiro aquele número de cartão de crédito. Então, o que eu vou fazer hoje? Nós vamos criar um app que usa o algoritmo de Loon para fazer essa validação. Esse algoritmo também é chamado de módulo 10, o mod 10. Para antecipar a nossa aula, eu já vou dizendo aqui para vocês que o arquivo BuildGradle, eu acabei fazendo algumas adaptações. Lembrando vocês que o BuildGradle são as implementações que o Android Studio faz quando abre a ideia. Então, aqui eu acrescentei a implementação Material, para que a gente possa usar o recurso do TextInputLayout. O TextInput é um recurso bacana que a IDE oferece. Então, eu tenho que implementar ela aqui. Para antecipar a nossa aula, eu já construí o meu layout, já converti ele de Constraint para layout coordenado, já adicionei o ScrollView. Dentro do ScrollView tem o LinearLayout e dentro desse LinearLayout eu criei o quê? Dois layouts horizontais. O primeiro layout horizontal vai ter dentro dele um TextInput, com o EditCard, que é o IDGET, que vai ser responsável por a entrada dos dados que nós vamos fazer. E aí eu tenho o EditLinearLayout, onde eu tenho os dois buttons. Um button que é o para verificar o que foi digitado nesse TextInput, e o botão de limpar aqui. Então, este é o nosso layout que está pronto para que a gente possa trabalhar com esse validador de cartão de crédito. O que eu vou fazer agora? Nós vamos começar a programar. Lembrando que o algoritmo de Loon, ele tem assim, ele pede para que você separe números que estão em posição pares, números que estão em posição ímpares. Os números pares eu tenho que dobrar esse valor dentro do algoritmo. E se caso esses números forem maiores que 10, 10, vamos, 12, enfim, eu tenho que somar os seus dígitos. Eu faço uma soma de pares, depois eu faço uma soma de ímpares. Quando eu junto os pares com os ímpares, eu tenho aí a nossa operação módulo, que é o resto de uma divisão. Se o módulo por 10 for igual a zero, esse cartão é válido. Então, vamos lá à programação. Então, o main active Java, lembrando que eu tenho três elementos na minha tela, então eu vou ter que declarar esses três elementos aqui no meu código main active Java, que nós temos aqui o seguinte para ele. Nós temos a private, private, edit text, membro, edit text, que vai ser o card, esse vai ser o cartão, o número do cartão. Private, button, para a gente ter o membro do botão que é o verify, que é o verificar, e o membro que vai ser o botão para limpar, botão clean. Tudo bem, até aí. O que eu vou fazer agora? Eu vou precisar criar um ambiente, uma variável de ambiente, onde eu vou guardar o tipo do cartão, qual a bandeira do cartão. Então, eu vou criar aqui para a gente uma variável estática, para que a gente guarde esse nome da operadora do cartão de crédito. public static, string, bandeira, 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 cartão. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma variável estática, que recebeu um conteúdo vazio, que representa a bandeira do cartão. Ok. Então, esta é a primeira parte aí dos elementos que eu vou precisar para funcionar a nossa classe. Daqui a pouco, eu preciso criar um método, uma ação para validar a entrada para que eu possa somar os dígitos. Então, como eu já sei que eu preciso dessa funcionalidade, eu vou criá-lo aqui. public static, static int, soma dígitos. Então, o soma dígitos, ele vai receber o quê? Um número inteiro, que é um número, um parâmetro. E esse parâmetro, eu vou fazer um teste com ele. Eu vou usar a estrutura de programação if, if else, sei se não, aonde eu vou fazer um teste com esse if. Se o número é menor que 9, eu vou retornar o próprio número. Então, opa, deixei uma barrinha aqui. Retorna o número. Tá. Agora, se não for, se não é menor que 9, eu vou mandar somar. Então, retorna, retorna uma unidade. return uma unidade mais o número módulo 10. Então, esse vai ser o retorno que eu tenho aqui. Então, na primeira parte do if, se é verdade, retorna o número. Se não, ele vai retornar o quê? O operador módulo dividido por 10. Então, tá criado esse método aí. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fechar ele aqui, vou minimizar ele aqui e vou para a próxima para os próximos métodos. Então, o soma dígito é um dos métodos. Eu tenho que ter um método que verifica a validade do cartão. Então, eu vou criar aqui um public static boolean, um método estático que é booleano, que retorna o valor booleano, que é o check validade. Check validade, ele precisa ter o quê? Como parâmetro, o número do cartão. O número do cartão é uma string. Então, se é uma string, vai ter um retorno. Repara que tem um erro, só para não persistir com o erro, eu vou dar um retorno falso. Daqui a pouco, eu vou voltar a programar esse cara, esse método aqui. Ele é o mais, ele é o método principal da nossa classe aqui. Quando eu falo método principal, é porque ele é o método que faz toda a nossa lógica acontecer. Agora, eu vou ter um outro método também, que é o public static string, ele vai retornar algum valor, que é o método check bandeira, bandeira do cartão. Então, o check bandeira do cartão vai ser o quê? A bandeira do cartão, numa pesquisa que eu fiz, é o primeiro carácter da string do número do cartão, é o primeiro dígito, ele diz qual é a bandeira. Mas eu descobri também que tem uma operadora de cartão de crédito, que para você identificar ela, você tem que saber. Não é só o primeiro disso, essa bandeira, ela usa dois dígitos. Então, esse método aí, eu vou ter que fazer o seguinte, ele vai ter duas entradas, dois parâmetros aí para ele. Então, eu vou chamar aqui, string, número um, do ID do emissor, eu vou fazer um teste com esse parâmetro, e vou ter uma outra string que vai representar o número dois do ID do emissor. Então, isso em função de uma operadora de cartão de crédito, eu vou ter que fazer duas entradas para poder diferenciar uma da outra. Normalmente, é o primeiro dígito do cartão que diz qual é a bandeira, qual é o emissor daquele cartão. Aqui eu vou ter um erro, então eu vou dar um return, return vazio, uma string vazia, só para tirar esse erro desse método, e aí eu vou para o próximo método que eu preciso para funcionar o nosso algoritmo aí. Então, como vai ser esse próximo método? Esse próximo método, ele vai funcionar da seguinte forma, ele vai ter que fazer a a verificação, a execução, se é verdadeiro ou não, para dar mensagem para ele ser verdadeiro ou não. Então, eu vou criar um método chamado private void nova, new verify, new verify. Então, nova verificação que eu tenho que fazer aqui. Esse método, ele só executa. Além desse método, eu vou ter que ter aqui os métodos. um método para limpar a entrada, private void clean inputs, as entradas que são feitas, inputs, clean inputs. Esse clean inputs vai ter uma programação também. Depois do clean inputs, nós temos a pseudo classe que fica aguardando o clique que é feito. Então, a pseudo classe vai ser o public class new, new verify, verify click. Então, quando eu faço o clique, eu vou implementar aqui a classe view e o on, o clique listener. O on, olha, está dando um erro ali. Então, alt enter para, opa, alt enter aqui para importar. Alt enter. Então, clique, aí, né, você viu, ele deu um erro aqui para mim, né? Ai, rapaz do céu, né? Apertei o enter antes do tempo. Ele vai dar um erro porque eu tenho que escrever sobre escrever o método override. Então, enquanto eu não escrever o override, ele não vai aparecer. Mas qual o override? Override do clique. Então, public, 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 void, void, onClick, onClick, onClick de quem? Do nosso view, né? O objeto view, vai ter um, ele vai chamar quem? É o newVerify, o método que está ali em cima, o newVerify que a gente ainda não programou. Além do newVerify, né? Dessa pseudo-classe, eu vou ter uma outra pseudo-classe que vai ser responsável pelo limpar, né? Então, eu vou criar aqui uma pseudo-classe, public class, que também vai implementar, né? A... A... O onClickListener, né? Implementes view onClickListener. E eu tenho aqui, que ela vai ter que ter um sobre-escrever, um override. Qual override? Ela vai ter um override do... public void, né? Public void, onClick, padrão, tá, gente? Esse é o padrão aí, onClick no objeto da classe e o objeto que é o view. Vai ter que fazer o quê? Ele vai chamar o método clean inputs, clean inputs. Então, estamos aqui, né? Numa parte que nós... Lembrando, né? Nós só implementamos ainda. A lógica que usa o algoritmo, né? Do Loon, ainda não está feita. Eu só estou preparando para a gente continuar daqui a pouco. Nós vamos fazer uma outra... Uma outra implementação desse código, tá bom? Então, vai ter um outro vídeo. Esse vídeo começa agora e tem um segundo vídeo para isso. Então, o que acontece aqui? Aqui eu vou associar os elementos de tela, tá bom? Para poder fazer o processamento. Então, o mEditTextCard vai dar um findViewByD de quem? Do r.id.editTextCard. Beleza, tá? InditeTextCard. Agora, o que vai acontecer? Eu tenho o button de verificar. mButtonVerify. Ele também tem que dar um findViewByD. FindViewByD de quem? Do r.id do button Verify. Eu também vou associar para ele, vou dar o button Verify, né? O button Verify, né? Eu tenho set um click listener, que vai fazer o quê? Uma instância do new Verify. Então, eu associo o botão e dou a ação para ele. Então, falta o botão de clique. Botão de clean, né? Perdão. Eu vou dar um find também nele. FindViewByD. FindViewByD. r.id.buttonClean. Aí está o botão clean. Muito bem. Aí, o que eu vou fazer com ele? Vou associar também o botão clean. Tem o set um click listener dele. Só que vai ser instanciado de quem? Do clean click. Tá? Então, está pronta essa primeira parte do nosso vídeo. Daqui a pouco, eu vou apresentar para vocês um outro vídeo, onde eu complemento a implementação do nosso código. Por enquanto, nós só fizemos o quê? As funcionalidades, mas a lógica do algoritmo de longa não foi implementada e nós vamos fazer daqui a pouquinho. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.